Tá faltando água mineral. Ah, tá mesmo. Não, já sei. Eu vou dar uma saidinha. Vou comprar antes que abra o sushi bar. Então, Maribel, olha, nós já estamos com mais de 20 candidatos inscritos no campeonato de japonismo urbano. E a procura tá aumentando, menina. Alex, Alex, vem aqui. Vou te apresentar a dona do nosso sushi bar. Alex, vou te apresentar a Maribel. Maribel, essa é a Alex. Maribel. Alexandra, nossa, quanto tempo! Tá bem? Ué, você já se conhece? Não é possível, gente. É claro que eu conheço. Eu conheço a Alexandra desde garotinha. Eu fui vizinha dos pais dela num prédio em São Conrado. Que, aliás, era um prédio belíssimo, de frente pro mar. Nossa, você tá falando da Alex. Parece que tá falando de outra pessoa. Alex, eu nunca imaginei que você fosse criada em frente à praia. Essa aqui vivia na praia. A pobre da mãe dela sofria pra ela tirar o biquíni e botar o uniforme escolar. Lembra, Alexandra? Então vocês eram amigas? Bom, embora assim não pareça, há uma pequena diferença de idade entre nós. Ela era assim como uma prima mais velha. Não é, Alexandra? É, é claro. Eu lembro. É, gente, vocês me dão licença, mas é porque eu tava de sadinho pra comprar. Eu me dá, eu já tô saindo. Ah, não, Alex. Pode pro Akira comprar. Poxa, é tão legal encontrar uma amiga assim de tantos anos. É. E olha, eu confesso que eu tô curiosíssima pra saber mais sobre a sua vida. E não vai ter graça conversar sem você por perto, né, Alex? É. Tá certo. Mas vamos matar a saudade. Vem, eu faço questão de pagar um drink pra gente. Tá legal. Tá bom. Fala sério, hein? O que aconteceu com o Dado, galera? Pois é, e olha que eu nunca vi o Dado matar uma aula, hein? Olha, meus amores, o experiente vai falar aqui. Existem três coisas na vida que fazem o homem fugir sem deixar vestígio. Um, uma grande dívida com a máfia. Dois, um novo mágico no grande circo popular do Brasil. E três, uma mulher muito boa em qualquer lugar pro cara dar uma... ...atendida. É isso, Luísa. Aquele desgraçado se apaixonou por uma caxia igualzinha a ele. Coitada da menina. Qual outro motivo teria pra aquele CDFzinho faltar, não aparecer, não comparecer e não avisar ninguém? O que poderia ter acontecido, hein? Ah, Magali, eu acho que depois que você começou essa relação com o Israel, tudo pra você é paixão. Tá com problema de pele? Ah, é paixão. Foi assaltada? Ah, é paixão. Tá com dor de barriga? Ah, é paixão. Ah, Magali, dá um tempo. Lu, tudo bem, então me fala. O que você acha que pode ter acontecido? Paixão. Não, mentira. Sabe o que é, Magali? Eu acho que pode ter sido qualquer problema na casa dele. Tipo assim, o Dado deixou a pia ligada e o vizinho ligou pra ele avisando que tava inundando o prédio. Pode ser. Ai, Lu, falta de criatividade, né? Não. Pelo menos o meu roteiro é muito mais humano que o seu cinema catástrofe. Além do mais, a galera já ligou pra casa dele e disseram que ele não tava lá. Disseram? Quem disseram? Disseram. A faxineira disse. Ela disse que ele apareceu, aí chegou lá pra se trocar, entrou mudo e saiu calado, não falou nada. Só mantinha um sorriso nos lábios, tava contente o desgraçado. Ah, e a Magali deduziu. Tá sorrindo? Tá feliz? Paixão. Paixão. Magali, dá um tempo. Eu nunca vi o Dado feliz assim, sorrindo à toa, apaixonado. É, Luísa, mas já tava na hora disso acontecer, né? Eu não sei quem me ligou, Lu. Quem? O Romão de Los Angeles. Jura? Ai, que legal, Maria. E aí, o que ele contou? Ele tá amarradão? Tá. Ele disse que a viagem foi super legal e que a cidade é maravilhosa. Júri, o que mais? Ele não contou mais nada, não falou se ele conheceu os lutadores que vão competir com ele? Pia. Você sabe que... Você sabe que eu nem perguntei sobre isso. Também a ligação foi tão rápida, né? Só deu tempo dele dizer que tava com saudade de mim, que eu tava fazendo mal falta por lá, que da próxima vez ele ia me levar junto e que ele tava morrendo de vontade de voltar pra mim. Nossa, nossa, nossa. Calma. Quanta paixão, hein? E aí, teu cara viajou há dois dias e já tem isso tudo pra falar no telefone?